A TV Novo Momento conversa agora com Adriano de Oliveira, que é candidato a prefeito em americana pelo PSOL. O Adriano tem uma história de luta e participação em manifestações e movimentos sociais. Adriano, seja bem-vindo aqui na TV Novo Momento. Olá Aline, olá para o Ricardo aí também e para os internautas aí que estão assistindo a gente. Adriano, nossa primeira pergunta. Por que você quer ser e por que você acha que deve ser o próximo prefeito de americana? Olha Aline, o porquê de querer não é uma coisa pessoal, é uma questão de vida mesmo. Porque logo aos 16 anos que eu comecei a trabalhar, eu estava na indústria cromo, indústria metalúrgica. E naquele momento lá, teve uma greve, uma greve geral dos metalúrgicos, foi uma greve muito grande na época, em 84, para a região. É uma greve histórica, provável mesmo uma das maiores que já teve. E naquele momento, eu com 16 anos, eu entrei no movimento de greve e ali eu senti que para o trabalhador e para a trabalhadora, os direitos só vêm na luta e coletivamente. Então daí que vem esse desejo meu de me candidatar. Mas por que que eu falo que ele não é sozinho? Primeiro, tem que ter um partido que a gente acompanha com as mesmas ideias, que comungam, na verdade, com as mesmas ideias, que é o pessoal hoje. Então a partir disso daí, surgiu a oportunidade e a vontade do pessoal americana ter a candidatura majoritária a vereadores, que é a primeira eleição do pessoal, viu Aline? É a primeira, viu? Para quê? Para a gente tirar essa elite que está administrando a cidade, que só administra para os ricos. Então a gente quer inverter a lógica. É os de baixo contra os de cima. E colocar no poder o trabalhador e a trabalhadora. Certo. Adriano, caso você seja eleito, qual vai ser a sua primeira medida no cargo de prefeito de americano? Olha, a primeira medida minha vai ser revogar o ato que o Amar Najar fez, que exonerou os servidores probatórios. Por quê? Porque foi a maior injustiça que aconteceu nessa cidade. Foram funcionários da saúde, funcionários da educação, de outros setores também. Mas esses dois setores, naquele momento, a população necessitava deles e eles necessitavam também de seus empregos, né? E essas pessoas foram exoneradas a troco de quê? De manter cargos de confiança, cargos comissionados. Mandaram 90, 100, 120 funcionários exonerados, que é a mesma coisa que uma demissão, né? E o Amar Najar hoje tem mais de 560 pessoas que estão ali de cargos comissionados, que dá um gasto de mais de 1 milhão e 400 por ano. Então foi muita injustiça e nós vamos reparar isso daí. Certo. A americana hoje tem nove candidatos a prefeito. Desses nove, Adriano, qual você considera seu maior adversário? Aline, eu não vou poder falar pra você e pro pessoal que tá assistindo uma pessoa, porque não é a pessoa nosso maior adversário, é o dinheiro. É o dinheiro. Maria Giovanna e o Mais Crises lá já gastaram 1 milhão de reais. Já gastaram 1 milhão de reais. Então, este é o maior adversário nosso, né? Mas nós vamos superar esse adversário com a militância. Adriano, uma nota de 0 a 10 para o atual prefeito da cidade, o Amar Najar? Menos 1. Sou bem radical. Menos 1. Ele não merecia nem ser prefeito. É um prefeito que ele odeia pobre e odeia também os servidores públicos. Porque é uma pessoa que em plena pandemia não aconteceu, não teve nenhum plano pra americana pra ajudar as pessoas, pra periferia. Não teve nada. Teve ao contrário, né? Ao longo dos 6 anos, fechou postos médicos, fechou creches, demitiu, exonerou servidores probatórios, né? Que eram concursados. E esses dias aí, devolveu 3 milhões de reais, que eram 3 milhões que era pra construir uma creche. Então, não merece nem zero essa pessoa. É menos 1 pro Amar Najar por mais crises, né? Nós não podemos esquecer. Nesses 6 anos, os mais crises tiveram o governo com a vice. Governaram com ele. Pra encerrar a TV No Momento com o Adriano, gostaria que você deixasse uma mensagem pros seus eleitores. O que você gostaria de passar pro pessoal que tá assistindo a gente? Primeiro lugar, quero agradecer a você, né? Aline e ao Ricardo aqui. E por ter me deixado tão à vontade aqui, né? Estou me sentindo bem aqui. E para os eleitores é o seguinte, nós temos 15 dias, 15 dias fundamentais, né? E quero falar aqui também com meus camaradas, as minhas camaradas aí do PSOL, que é pra gente virar esse jogo. É pra virar não, é pra ganhar. Nós temos 15 dias pra ganhar. Estamos conversando com a população todo dia e a população não quer mais do mesmo. E que a nossa candidatura do PSOL, que é Adriano de Oliveira e Adriana Abreu, que é professora, é uma candidatura pra revolucionar a americana. Tá? Obrigado. A TV Novo Momento fica por aqui. Até a próxima. Eu gostaria de agradecer aos patrocinadores da TV Novo Momento, a Derli Papelaria, lá no Jardim Piranga, em Americana. Escritório de Contabilidade Excelência Soluções Contábeis. O aplicativo Freelow, que é um aplicativo de vagas de emprego no ramo de alimentação pra bares e restaurantes. E JB Soluções em Tecnologia, tudo na parte de TI, infraestrutura e cibersegurança. O aplicativo Freelow, que é um aplicativo 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 que é um aplic